O nosso vídeo já vai começar. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Oi amor! Cheguei, viu? Amor? Cadê você? Oxi! Não tem ninguém aqui não, né? Eu não acredito nisso não. Será que ela saiu? Não tô acreditando nisso não. Oi amor! Cadê você? Cheguei aqui em casa agora, não vi você. Ah! Você vai passar o final de semana com a Bruninha? Não? Tá certo. Tá bom então. Viu? Tá, beijo. Bruninha? Oi Bruninha, tudo bom? Sou eu. Escuta, minha mulher acabou de viajar, e a gente vai passar o final de semana fora com você. Tô acreditando nisso? Safada, né? Bora pegar ela no flagra? Depois a gente sai pra curtir. Tô passando aí pra te pegar, viu? Cuida! O que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa danadinha. O que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa danadinha. Cheguei, amor. E aí, o corno do teu marido? Desconfeiou de nada, não? Que nada, eu falei que eu ia passar o final de semana na casa da Bruninha. E ele acreditou? Claro, né? Ele é besta. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Não falei pra tu que aquela safada vinha se encontrar com o Chiquinho? É, mas tua mulher tem péssimo gosto. Viu? Como é que ela trocou tu por aquilo dali? Então esse final de semana vai ser todo em nossa. Claro, sou toda sua. É, né? Não dá pra agradar. Deixa eu ligar pra safada que eu quero ver a desculpa que ela vai dizer. Liga aí pra ela, pra ver. Eu quero ver o que ela vai dizer. Olha pra aí, o corno ligando. Oi, Severino, meu amor. Oi, meu amor. Onde é que você tá? Tô aqui já. Eu demorei, mas cheguei. E vem cá, tu tá com quem? Ué, eu vim passar o final de semana com a Bruninha. Não te falei? Ah, entendi. Você vai passar o final de semana com a Bruninha. Entendi, tá certo. Ah, bicha safada. Pé dinheiro pra ela pra gente lanchar mais tarde? Ah, tá, tá, tá. Ô, meu amor, minha flor, meu tchuk-tchuk. Meu pedaço de volta. Você sabe que eu te amo, né? Eu também te amo, Severino. Ô, amor, vem cá. Não tem como tu me arrumar aí 250 reais, não, pra eu botar gasolina no carro? Hum, pedi 300. Ah, é, 300. 300 reais pra eu botar de gasolina no carro. O bichinho aqui tá só... Tá andando só com bafo, assim, só no cheiro, sabe? Ô, Severino, tu vai encher o tchuk com 300 reais? Não, amor. É porque, assim, eu vou botar só 250. E 50 eu vou comprar um lanchezinho pra eu comer em casa mais tarde, assistir no Netflix, né? Tu sabe, né? Eu vou ficar sozinho em casa enquanto você tá aí no trabalho com a Bruninha. Aí eu preciso, né, ficar bem em casa, sozinho, desamparado, triste. Tá bom, meu amor. Eu faço o pix pra você. Ah, amor, chegou, viu? Chegou aqui. É, vem cá. E cadê a Bruninha? Ela tá aí com você? Ah, ela foi ali no banheiro. Tá certo, amor. Mas, ó, cuidado com essa Bruninha, viu? Eu não gosto de você com essa amizade com ela, não, porque essa Bruninha aí, tu sabe, né? Ela é uma saf... Você não. Cuidado nela, tá? Fica tranquilo, Severino. Nesse final de semana vai ser muito trabalho aqui com a Bruninha. Tá, tá bom então, meu amor. Tá bom. Beijo. Te amo, viu? Tá. Tchau. Tá bom. Beijo. Te amo. Ela vai ligar pra você, viu? E aí, ele tá desconfiado? Tá nada. Eu vou ligar aqui pra Bruninha pra ela confirmar. Liga aí. Ih, ela já tá ligando. Atenda, atenda, atenda. Oi, amiga. Ei, Bruninha. Se você vir e não ligar, tu fala que eu tô contigo o final de semana todinho, viu? Sim, amiga. Pode deixar, pode deixar. Tá bom, amiga. Obrigada, viu? Você é a melhor amiga. Te amo, viu? Tá bom, amiga. Tá certo. Pode deixar. Tu sabe que eu não gosto muito desse teu marido. Pode deixar que eu confirmo. Tá, amiga. Também te amo. Beijo. Esse teu marido é um cúmulo mesmo. Deixe ele, meu corninho. Se vir nessa tua mulher, nem presta, viu? Eu sei, eu sei. Eu não presta nem. É uma safada mesmo. E por que tu não deixa ela? E como é que eu vou deixar ela? Se ela queimbanca a gente, essas coisas todas. Tá entendendo? Não dá, né? Deixa ela fingir. Achar que tá enganando a gente. Mas quem tá botando chifre nela, somos nós. E aí, bora pra casa gastar os 300 que ela mandou? Bora. Eita, mania. Partiu o PH, papai. E acabou o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo pra dar aquela força no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.